Fala meus queridos, devido ao sucesso do nosso último vídeo sobre os conectores da Tecno, aqueles que possuem alto índice de vedação, muita gente me perguntou se eles também fabricavam pino macho e pino fêmea, aqueles tipo plug industrial. Daí eu entrei em contato com o pessoal e a boa notícia é que eles fabricam sim. Por isso, hoje eu vim mostrar essa solução top para vocês. E se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa também o sininho das notificações e me ajuda a chegar a 5 mil likes nesse vídeo, porque eu digo as flechas de hoje, tá show de bola. Tem aqui comigo o modelo THB405, ele tem o lado A e o lado B. Esse conector aqui basicamente realiza uma conexão plug-soquete, ou seja, ele substitui os plugs conhecidos como macho e fêmea do nosso mercado, só que atuam também a nível industrial. Vamos ver mais detalhes desse camarada aqui. Podemos destacar nesse produto aqui de cara a capacidade de vedação, hein? Ele possui o mesmo grau de proteção IP68 daquele outro que eu falei no vídeo anterior, né? É uma ótima proteção contra água e poeira. Essa vedação, galera, ela pode... Ela suporta, por exemplo, jatos d'água de alta pressão direto na conexão sem alterar em nada a parte energizada do conector. Inclusive, a gente testou ela chapando água direto nela aí para vocês verem. Então daqui a pouco eu vou mostrar esse vídeo aí. E aqui dentro, ó, né, a questão da segurança dele eu acho muito interessante, ó. Aqui eu abri ele e, ó, quando a gente despluga ele, olha aqui, vocês podem perceber que ele vem em dois invólucros. Então é impossível a gente ter acesso direto à parte condutiva. A parte condutiva são só esses pininhos aqui dentro. Então esses dois invólucros aqui, eles protegem a parte condutiva do conector, sendo impossível da gente tomar um choque aí, caso esteja energizado uma dessas pontas aqui. Encontramos esse conector aí para dois polos e três polos, no caso desse aqui é três polos, suportando aí 25 amperes, mas também a gente encontra ele para cinco e até seis polos, que suportam 17,5 amperes. E vale lembrar também, gente, que esse modelo aqui é muito compacto. Ele aplica em várias soluções, você consegue colocá-lo em vários lugares. Em relação ao que tem no mercado aí de tomadas de nível industrial, claro, elas não têm esse tipo de vedação, pelo menos até então não conheço nenhuma que tenha. Esse aqui, além de vedar o tanto que ele veda, ele é mais compacto do que aquelas tomadas industriais, elas são bem maiores. Então dependendo do local que a gente tem que colocar, não fica uma conexão, fica apertado ali, ocupando bastante espaço. E se você tiver menos espaço ainda, a gente tem outras soluções aqui. A Tecno tem ele menor aqui, tem o THB 384, esse aqui é o modelo menor ainda aqui, que é o 387, e tem o tamanho médio, o tamanho pequeno e tem também o tamanho micro. Tem várias conexões, tudo de plug-soquete aqui. Então aqui, para mostrar como que é a conexão interna dele, na verdade é que eu já fiz a conexão, vocês já viram no vídeo anterior que a gente fez do outro modelo, como que a gente faz essas conexões, como parafuso e tudo. Então agora eu vou desmontar para mostrar para vocês os detalhes aqui dentro. Primeira parte, para a gente começar a desconectar aqui, a parte de rosca da vedação. Então a gente pega aqui, aqui embaixo, trava ele. Tem uma chave para auxiliar no aperto também, se você sentir necessidade, você pode utilizar a chave. Então aqui tem, tem a borrachinha, daqui a pouco a gente vai movimentar aqui essa borrachinha. Mesma coisa do outro lado. Lembrando que o meu circuito está desenergizado, tá? É bastante importante a gente saber disso. Agora aqui é a parte de desconexão. Você gira aqui, no sentido também anti-horário. E aí pronto, está desconectado o nosso plug. E agora, a gente para desconectar a parte interna, a parte condutiva dele, a gente tem uma chave, um gabaritozinho que a gente coloca aqui, ó. E gira no sentido anti-horário, que está escrito aqui, ó, desconect. Então aqui nessa chavinha está mostrando para a gente, ó. Nesse sentido aqui, desconect e no outro sentido, conect, tá? Então aqui, ó. Vamos desconectar. Então aqui é só você empurrar o cabo, ó, que ela aparece aqui para a gente. Ó. Aqui, gente, ele é para três polos, eu usei dois polos, tá? Lembrando que ele vem com os gabaritos de identificação para a gente. Ele vem com L e um N, simbolizando em linha e neutro. Mas você pode utilizar fase e fase também, não tem problema não. Só que ele vem com os gabaritos. O que vem na letra L aqui, você tem que conectar do outro lado, para ele não inverter polaridade aqui, tá? E aí, ó, aqui dentro a conexão é feita parafuso, não tem problema algum. E na hora de você encaixar, fizer essa conexão, do outro lado é a mesma coisa, tá? Na hora de você encaixar e fazer essa conexão aqui, é bem simples também, ó. É importante você pegar o gabarito, tá? Aqui, ó, você descobre o gabarito aqui. Você vai encaixar ela aqui dentro. E antes de você colocar a vedação, você coloca ela aqui dentro, antes de você colocar a vedação aqui, ó, no cabo, colocar esse anel de vedação aqui, é bom você já realizar essa conexão para não haver a torção do cabo. Então, você segura na peça e gira no sentido horário aqui, ó, que ele vai travar. Pronto, aí, ó. Ele já travou a conexão, tá firme. Aí sim, você vem dar o acabamento aqui, ó, com essa borrachinha. E a tecnologia aqui, né, da presilha, né, quando você enrosca aqui, ela vai comprimindo a borracha aqui, de forma que a borracha se ajusta ao cabo e garante total vedação. O mesmo procedimento é feito do lado de cá, tá? A gente só usa esse lado aqui para... ou só muda o lado do gabaritozinho, né, da ferramenta para auxiliar. No sentido anti-horário, a gente desconecta. No sentido horário, a gente conecta e realiza a conexão. Beleza? Agora, gente, vamos lá para... a gente foi lá para um lava-jato para mostrar para vocês o teste de pressão numa peça dessa aqui. Vamos lá. Show, então, pessoal. Ó, eu acho demais mostrar para vocês as grandes novidades do nosso mercado, né? Apresentar não só apenas produtos, mas sim soluções, que é o caso desse rapazinho aqui, né, que realmente veda. Está visto no teste de pressão. E, ó, se você quiser saber mais sobre esses conectores aqui da Tecno, eu vou te convidar a mandar um e-mail ao meu amigo Mário para o endereço mario.adnolfi.tecno.it ou acesse direto o site da Tecno do Brasil, www.tecnodobrasil.com.br. Todos esses endereços estão logo abaixo aqui na descrição, fechou? Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.